Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. Mais uma sexta-feira, mais uma edição do News Z. E como vocês já sabem, eu tô aqui no canal da TVZin pra comentar as principais notícias que saíram ao longo da semana lá no SBT News. Então, sem mais delongas, bora lá. Irã instala câmeras em locais públicos para penalizar mulheres sem véu. O país continua reforçando obrigatoriedade do item em meio à resistência feminina. Eu peguei essa primeira notícia aqui pra gente poder discutir um pouco sobre relativismo cultural e universalismo. É um fato que o Irã tem vivido um momento complicadíssimo e tem questões históricas, políticas, culturais envolvidas, mas o meu ponto aqui não é nem discutir de fato o que acontece lá. Quando a gente lê uma notícia envolvendo as vestimentas femininas muçulmanas, a gente tende a achar que as roupas em si são uma forma de opressão, o que é uma mentira. Sobre a verdadeira relação das mulheres muçulmanas com as suas vestimentas, já existem várias influenciadoras muçulmanas nas redes sociais que podem explicar isso com muito mais propriedade do que eu. Mas eu quero vir aqui trazer um ponto teórico. O Franz Fanon, autor do ilustríssimo Pele Negra, Máscaras Brancas, fala sobre uma coisa chamada branquitude. E o que é isso? Branquitude nada mais é do que um conjunto de crenças, ideias, valores, práticas, símbolos que foram estabelecidos à força pela colonização. E aqui, parênteses, né? Colonização europeia. E para o Fanon, nesse processo de imposição do que os colonizadores europeus consideravam correto, como no que acreditar, como agir, como viver, como pensar, como se vestir, houve uma coisa chamada apagamento cultural. Ou seja, comunidades inteiras foram obrigadas a deixarem suas manifestações culturais de lado para seguir o que a colonização ditava. E por causa dessa imposição, lá atrás, nos dias de hoje, a gente tem uma ideia que o que é universal, o que todo mundo deveria seguir, o que são princípios básicos humanos, são essas ideias que foram perpetuadas pela colonização. E tudo que está fora disso é estranho, errado, exótico. E é exatamente sobre esse processo que a gente está falando quando a gente coloca em pauta as vestimentas femininas muçulmanas em jogo. Eu, como mulher ocidental, tenho uma forma de me vestir. Mas isso não quer dizer que isso faça sentido em outros contextos culturais. A gente precisa, sim, debater violação de direitos humanos, opressão de liberdades individuais, direito das mulheres. Mas, definitivamente, as vestimentas femininas na religião islâmica não são uma forma de opressão. Não são o centro dessa conversa. A próxima notícia não é exatamente uma notícia em especial, mas, infelizmente, algumas que foram se acumulando nos últimos dias. Estudante da UNB é preso após ameaça de massacre na faculdade de comunicação. Mensagem foi escrita na parede do banheiro da instituição e comunicada à Polícia Civil do Distrito Federal. Ataques em escolas. Relembra episódios no Brasil. Novo atentado nessa quarta-feira, 12 de abril, deixou duas alunas feridas no Ceará. Aulas são suspensas por dois dias após ataque em escola no Ceará. Secretaria de Educação do município de Farias Brito planeja ações para garantir segurança nas escolas. Em Manaus, aluno tenta esfaquear três pessoas. Vítima seria uma monitora e duas alunas. Primeiro de tudo, em nome do Nilzee e de toda a equipe da TVzinho, eu gostaria de deixar a nossa solidariedade a todas as vítimas, familiares, amigos, colegas dos recentes ataques a instituições de ensino em todo o país. Algumas edições atrás, eu trouxe esse debate e a importância, segundo especialistas, de se pensar em ações para além do curto prazo e combativas, mas que mexam com a raiz do problema estruturalmente falando. Eu aproveito também para reforçar um ponto que foi trazido até mim por um dos meus professores do Brasil. A nossa preocupação com o âmbito digital nesse contexto. Ou seja, mais do que nunca, a gente tem que tomar cuidado com fake news, porque isso pode tomar tempo de investigações de ameaças reais e pode disseminar ainda mais medos e incertezas. A gente precisa se preocupar com esse assunto nas redes sociais. Então, bora ficar atento no que é verdade, no que é mentira e nos principais veículos de comunicação. Bom, e para finalizar essa edição do New Z, MEC divulga resultado da lista de espera do ProUni. Primeira edição do programa, conta com 290 mil bolsas em universidades privadas. Para quem não conhece, o ProUni é o programa que oferece bolsas integrais, então 100%, ou parciais para cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Aqui na matéria está falando que o resultado já foi divulgado lá no portal Acesso Único e vai ficar disponível até o dia 19 de abril. Então, os vestibulandos já podem ir lá olhar se foram pré-selecionados ou não. Bora, gente! Eu quero conhecer os meus caloros no próximo semestre na universidade, viu? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do New Z. Lembrando que toda sexta-feira eu estou aqui no canal da TVZin e não se esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou. Um beijo para vocês e até a próxima sexta! Transcrição e Legendas Pedro Negri